O acidente aconteceu na região central da cidade. Uma mulher de 50 anos conduzia este Honda Civic pela rua Cambé, sentido a Avenida Paraná, não viu a motoneta que vinha na Avenida Maringá e avançou a preferencial. Do acidente, a condutora da motoneta sofreu ferimentos e sua neta de 7 anos que estava na garupa, apesar do susto, não se feriu. A vítima sofreu uma suspeita de fratura na clavícula. Foi informado pelo solicitante aqui na nossa central de regulação que havia uma vítima de um automoto, uma colisão entre uma motocicleta com um carro, em que havia duas vítimas a princípio. Chegando no local foi constatado que havia uma vítima, ela estava sentada no asfalto e os tripulantes da moto eram essa vítima que a gente atendeu e mais uma criança. A avó da criança que nós atendemos, ela recebeu o atendimento nosso, ela relatava um pouco de dor no seu ombro direito, então com isso foi feita uma tipóia que foi para controlar o movimento, para não ter tanta movimentação do seu braço, para evitar qualquer outra, uma possível luxação, pois houve a contusão, possivelmente ela caiu por cima do braço e houve esse ferimento. Então foi feita essa tipóia para prevenção e a criança, que era a neta da vítima que a gente atendeu, ela estava tranquila, só o susto mesmo do acidente, ela estava um pouquinho mais, digamos, assustada com toda a situação, ela estava chorando um pouco, mas não tinha nenhum ferimento que a gente precisou fazer, nenhum curativo, ela não foi levada ao hospital, foi somente a vítima mesmo de 57 anos. A condutora da motoneta foi imobilizada e encaminhada para o hospital, já sua neta de 7 anos ficou aos cuidados do pai da criança, que esteve no local. A condutora do carro entrou em acordo com a vítima e assumiu as despesas, não houve outras vítimas no local. Se não houvesse outra pessoa ali responsável por ela, a gente deveria levar ela sim para o hospital para ter esse acompanhamento, mas no caso havia o pai dela na situação, ali no acidente mesmo o pai estava presente, então ficou responsável, sob a responsabilidade do pai mesmo. Agora quanto aos ocupantes aí, a condutora deste veículo Honda Civic, teve ferimento? A princípio não, pois nenhuma vítima foi até o nosso encontro pedindo algum tipo de atendimento, a gente não encontrou nenhuma outra vítima, foi somente da motocicleta.